Rolaria bonita aqui Uma em cima, tem quatro tratores, tudo mexendo com o desbate É, hoje domingo eles pararam, mas não tudo mexeram com quatro O legal é que eu estava... Pararam na ordem são cinco, três derruba e dois de zero Ah é? Aham Olha lá Pra lá é tudo? É até na mata Ah, da mata pra lá não é Entendi Ah, entendi Ah, entendi Bastante mata Tem um pouquinho ainda né Zé? É O gado principal, daí abre aqui ó Isso, aham Aqui que eu estou falando, falei pro seu, que eu estou querendo trazer o coxa Ah, isso, aham É porque tem esse fundo de pasto aqui ainda né? Isso É E daí eu arrasto o coxa aqui Se vier, o gado daí vai bater aqui Exato E deixa lá também Pode trazer Zé, porque agora não pode faltar sal pro gado né? Sal Mas é amanhã, amanhã cedo primeiro Aham O sal tem que sobrar no coxa Aham Isso mesmo Acho que aqui nessa ravinha aí dá um rodeio em boa Dá Mas eles falam deixar em comum aqui? É, depois né Depois deixa aberto né? É, depois deixa aberto Aham Que o gado vai sair né? Enquanto tem pasto lá, tem aquela parte eu vou deixar fechado É, como ele vai gradear lá, vai faltar pasto lá Daí o gado vai vir pra cá né? Vai vir pra cá, daí vai estar o coxa aqui Isso É demais, mas De repente é formado meu coelho aí cara É É Aqui eu tô na sedezinha pelo que eu tô vendo né? É É muito rico em água aqui né? Aqui é rico em água É legal Tem vários córregos aqui É né? O corvo andava por aqui Zé isso? É? É É Dando uma voltinha na Na fazenda de Silveirado de novo Ali Tá mostrando a fazenda agora É o que o corvo fez É Ali já tá agradeando Tinha agradeado esse pedaço Tá quente né? É É Essas enxergas aí Ó o palancão de arueira aqui É Tinha muito, era rico também Tem Tem muita madeira Muita madeira né? Aham Eu ia reformar assim sempre Mas vai virar tudo lavou Ah é Não Nem precisa É Esse fio ali ó Parece que arrebentaram ali ó É Essa é a própria grade É Claro Eles nem estão lá não Ali ó Tinha uma cerca de cima ali Mas até não lembro de cima Olha o gato ó Porque lá é tudo senhor É O cara estava falando até no pé do morro Isso É de vocês né? Aí do pé do morro Ou do morro pra lá já é de outra pessoa Isso Lembra do senhor né? Aham Aquela mata que pega O talgado lá Aham Um pedaço da ponta daquela mata Ainda é do senhor A ponta da uma parte da reserva É quantos porcento que são de reserva mesmo? Vinte porcento Vinte porcento? É Ah é o da matinha da reserva também Ou da reserva Aí esses vinte porcento o senhor pode distribuir dentro da área inteira É Com tudo concentrado Aí eles vêm de maquinário por esse caminho que a gente tá fazendo Ou eles entram por aqui direto Não é por aqui Por dentro De caminhoneta Você acha de caminhoneta? É de caminhoneta Não passaram de caminhoneta aqui não né Zé? Não Só se a gente fosse Tá Só se fosse por dentro da lavoura dele né Nós vamos descer lá Ah mas vai pular muito isso aí Ah mas vai pular muito isso aí Gradeado e pula demais É aqui não Aqui tem uma batidinha Não é perigoso Só atonal Você acha que é uma bola É Porque tá fofo né Não mas aqui Aqui tá batido Ah não Aqui tá batido Ah essa aqui Tá batida Ah entendi Você queria ir pra lá? É Ah Deu a primeira mão de grade Deu uma virada Aham São quantas mãos de grade que dá? Isso ou menos duas né É Tá que usa mais Que profunda mais né Neste mais até Ele dá Ele dá o Ele dá a virada aí De duas a três vezes Depois ele vem com Com o nivelador Com o nivelador E depois Aí já Eles passam o trivio também Passam o trivio E ele vai pra casa Mas e pro tratamento? Não trata com nada? Não A gente pode jogar adubo né Joga com adubo Hoje eles já colocam dentro Na semeadeira Tem onde fica a semente E fica adubo E aí já joga os dois juntos Joga os dois juntos Olha só cara Como que é a tecnologia É Tem que espalhar tudo Agora não Já vai no local certo Você não desperdiça né É A gente pensa Não Mas se eu paro de De criar o gado aqui Outro cria Mas se eu pego Já engordo uma nuvilhada aqui Que viraria vaca Vai pro açougue Vai pro frigorífico Já é menos um lote Que vai criar É verdade Aqui eles ainda vão chegar né Vamos na salta né É Isso aqui vem tudo aqui ó Aqui tudo? É Aí não passa né Vem aqui em cima E essa erosão aqui Não Isso aqui é uma condição assim não Por que? Isso aí Deve dar que ela aumente Que ela aumente né Até porque É Fica uma grande condição aí né Não Não Deve dar Deve dar Não Deve dar 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 Faz muito tempo Que não chove aqui? Não Choveu Ah choveu? Choveu E foi tudo já Do Da mexida É É A O que é isso? E como não vai adiantar colocar sal aí, não vai no trateado Será? Mas se colocar o sal, acho que ele se puxa, hein? Vamos fazer um teste Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o caminho, né? Ali. Isso aqui é tudo pasto, então. E ali. Ali já virou lavoura, meu filho. Vamos passar lá daqui a pouco. Lá na pontinha lá onde está a casa. Passando um sal para o gado. Isso aqui dura por... Quantas dias? É. Quantas horas, né? Descer de uma coisa aqui não vai... Duas horas já. Se você quiser com vontade comer, já vai tudo. É? Uma hora. Depende da quantia de gado que vem. Por outro aí pode pôr, gente. Se quiser por outro pode pôr. Vai, vai, vai. É, 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 é. Isso estranha, né? Hein? 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 Como vocês fazem a conta do sal para alimentar a quantidade de cabeça de gado? Aqui eu falo o seguinte, eu vou... Conforme eles querem, não vai faltar sal no colo. Ah, vai meia vontade. Meia vontade. Na verdade, no caso, eles foram para lá porque... Porque o sal acabou, né? Isso. Oi, avô. Se eu comer bem, vou passar um no colo aqui e outro lá. Aham. Ah, vamos comer com certeza isso. Uou! Uou! Aqui eu... Armazena o sal. E esse aqui, Zez? Também. Também? Uhum. Hoje é 19. 19? Não, hoje é 20. Falei queio, pego o lote, saí mesmo. Ha, 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 ha. 20 de junho, 21 de junho. Ha, 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 ha. Fazendo terra preta. Esse gado aqui está batendo o retinho do passo que tem aqui. Já está sendo gradeado. Para daí a gente tirar esse gado daqui. Aí a previsão é já não voltar mais o gado para cá. Aí é só já no lugar deles. Ah, no fundo. Ah, no fundo. Aí é onde eu vá no chão lá. E aí é no fundo que tem o lote do gado. Ah, onde que é o coxo velho? Dá para lá? Aham. E ali, olha lá. Aqui, aqui era cortado. Tanto que tem um já lá, né? Ah, é. Foi lá procurar. Foi lá procurar. Os outros também, olha lá. É, depois eles vêm. Você vê lá, pará ali, olha. Olha lá, você vê a casa da frente, olha. Está caçando o coxo, olha. Mas não é aqui que ele chamou? Olha, o bicho tem que ter cerca. Ele passa pela cimbra. É uma cerca imaginária. É. Olha lá a mão assim, olha lá. Não é ela? Não, né? É uma pona lá, olha lá. Não. Não, não é, não. A bezerrinha machucada. Olha lá, foi lá no coxo caído, Lau. Olha lá, não vai ter nada lá, ó. Às vezes volta aqui. Primeira coisa que dá para fazer é arrancar esse porralão aqui. É verdade, viu? Aqui, arrancar esse porralão. Esse pedaço aqui, olha. É. Deixa só. A cimbra ali deixa, né? É. No corredor. É a cimbra e o corredor. É verdade. Você vê que é o que é. Cara, a gente come. E aqui já está terminando de ser preparado para a soja. Se você vê, pessoal, a petra aqui. Isso aqui tem um tratamento. E aí, você olha do outro lado lá, olha. Morraria, não é só a cordilheira, cara. É coisa mais linda. Então, essa foi a volta na fazenda aí para a gente dar uma conferida no... Como está sendo preparada a terra para ser plantada a soja. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa voltinha silveiradona aqui bruta. Olha lá, chegamos de novo. Então, foi só a partezinha aqui. Ó, chegamos na sede. E aqui nós vamos apontar para arrumar o trecho para ir para a Campo Grande. Os patinhos ali. Ó. E vamos dar uma mexida para ir embora. Já marcando a ida, já marcando com a volta. Aqui um dia nós estamos aqui de volta. Ó, quantidade, rapaz, é impressionante. A quantidade de urubu que tem. A gente não, né? O pessoal aqui matou o carníor e carníor. E... Vou mostrar ali para vocês. Só para a gente... Só para a gente encerrar o vídeo. O faceiro, cara. O cara acabou de comentar aqui. No... No canal. Quantidade de... Um canal bom igual a esse. Só com 32 mil inscritos. Mas eu estou achando que o de nós já tem muito. Ali, ó. Ali os urubus. Olha o tanto, cara. E é uns urubus erados. E não para de chegar. E agora tinha uns... Tinha uns gaviões, uns carcaracas. Fala, né? Ali, ó. Só que isso aqui é tudo urubu. Tinha uns carcaracas grandes aqui, cara. Vou mostrar legal. Olha ali o tamanho do cepa. Só esperando as galinhas da sopa. Pessoal, aqui, ó. Deixou uma buchada. Deixou uns trem aqui. A galinha está fazendo... Galinhada fazendo a festa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer o máximo de vídeo possível. Para extrair esse tipo de conteúdo para vocês. Que eu achei muito legal. E os dias nós vamos para... Para a fazenda no Pantanal. Aqui onde o cara tentou rodar e não deu conta com a... Com a silveirada. E é isso. Mais uma vez agradecer a todo mundo que nos assiste. Esse Minha Sete. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Preparar para ir embora. Que agora eu vou pegar na boleia da Pagerona ali. E aí depois... Dali de jardim. Vamos pegar o Tlander. E vamos bater lá... No Campo Grande. E se Deus permitir... E ele nos acompanhar. Chegar aqui, arrumar as malhas. Ganhar o Goiás. Ver se a gente chega de Dini em Campo Grande. Obrigada.